Olá pessoal, fazendo mais um voo bacana para vocês. E vocês aí com o T-Rex 450, já mandando um abraço aí, um salve aí para o Udso. O Udso aí que ele é fera, faz uns montos em Copacana, faz avião, todo tipo que você precisar. E vamos lá então. Paradinha aí, só fazendo o treino pessoal, que uns dias eu fico bom. Estou ventando demais aqui, deixa eu dar uma baixada nele aqui. Olha aí. Olha aí. Estou ventando demais aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL